Olá amigos, tudo bem com vocês? Está no ar o nosso tradicional vídeo do dia, o vídeo do dia de hoje especial com nós dois aqui, nós dois porque este vídeo trata de uma viagem que nós fizemos lá para Gramado e Canela, também Nova Petrópolis aqui no Rio Grande do Sul, gostou da viagem? Estava legal? Estava bacana? Muita coisa interessante? Sim. Então todos nós vamos ver as coisas interessantes que nós registramos na câmera, agora na sequência deste vídeo, vale a pena, você que tem filho pequeno, vale a pena assistir e olha que só podemos ir em um terço mais ou menos, ou menos ainda das atrações que tem lá naquela região, fique aí na sequência do vídeo, todos os relatos nossos, vídeos, fotos que nós tivemos durante esta bela viagem, repetindo Gramado, Canela e também Nova Petrópolis, fique aí, vídeo do dia chegando, antes é o nosso pedido, inscreva-se aqui no canal do Youtube, caso ainda não seja inscrito, acione o sininho, só desta forma você fica sabendo sempre que tiver o vídeo do dia, tá bom? Então você fica sabendo da informação na hora que ele for postado, acesse meu site também, é www.divugiconosco.com.br, aqui embaixo tem os links, no Google é Divulgação by Ariel, lá tem muita informação diária para você, nas mais variadas multimídias, acesse também, lá no menuzinho em cima, a nossa prestação de serviços, lá explica certinho como funciona, certo? Então fique aí as emoções, vem chegando no nosso vídeo do dia, até mais! A primeira parada aqui da nossa viagem a Gramado e Canela, Nova Petrópolis, aqui é entre dois Lajados e Guaporé, temos aqui a imagem do São Cristóvão, Santo dos Caminhoneiros e essa bela vista, que você pode ver aqui um paradouro, bem interessante quem passa por aqui, verifica, né? Olha só, a vista que temos nesse local, realmente muito bonito, não tem estrutura nenhuma aqui de comércio, enfim, mas apenas a vista, o paradouro, até tem uma modificação que não tinha na última vez, estão mexendo aqui para fazer alguma coisa na parte baixa, mas tem uma atenção, uma beleza, esse mirante, uma visão especial, bonito, João Vitor? Aham, naquela casa que ele acabou de mostrar, tem uns casonos de um bicho Ah é, tem, tem a natureza por aqui com certeza, para cá a sombra é muito boa também, já quente hoje, deve estar uns 40 graus, uma paradinha na sombra, tem muito valor E conforme as imagens forem aparecendo, as fotos, eu vou narrando para você o local e depois, sempre que for vídeo, aí o vídeo fala por si mesmo, o vídeo tem a capacidade de demonstrar a emoção do momento em que ele foi filmado, não é verdade? Então aí você vê as imagens, as imagens da estrada, que é lindo, o caminho é muito lindo, todo ele, ida e volta, vale a pena pegar seu carro e fazer esse trajeto de ônibus, muitas vezes não conseguimos ter essa percepção Na sequência, mais um vídeo Esse é o trecho sobre a IRS 431, aqui acima da ferrovia Um local bem diferente, bem interessante, onde a rodovia passa por baixo da linha férrea, logo à frente Vou filmar aqui esse trecho, que é muito legal Essa região que é próxima de Vesperino Correia, chama muita atenção pelas belezas Belezas não naturais, como as linhas férreas Vesperino Correia, chama muita atenção pelas belezas A uma coisa que tem a ver, já que faz tempo, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. Aqui o trecho que passa por baixo da linha férrea, quis gravar esse vídeo com essa parte do trajeto que é realmente muito bacana, olha só. E aí passa duas vezes sob a ferrovia. Maravilha o local. Aqui mais um trecho interessante pela IRS 431, chegando já próximo da cidade de Vento Gonçalves, da área urbana. É um trecho curioso, trecho de paralelepípedo, de calçamento, entre outras nomenclaturas que existem por aí. Um trecho, não me recordo agora a distância, mas em torno de mil metros, talvez um pouco mais. E você passa então com esse tipo de calçamento. Aí está o asfalto já. Um local interessante e diferente aqui do nosso turismo do Rio Grande do Sul. Mais uma parada, município de Feliz. Este município aqui no Rio Grande do Sul é algo maravilhoso. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal. Você pode pesquisar. Depois eu ponho o link dele na descrição também. E essa cidade é maravilhosa. Tem várias fotos e vídeos desse local. Agora mais algumas que tiramos nesta... Mais uma parada que fizemos neste município. Está aí, Lago Municipal, município de Feliz. Olha só que local maravilhoso. Local com trilha para caminhadas. Lago ao fundo. Ali é a entrada da cidade. Aqui, pelo que dá para ver, é um centro de informações. Está fechado no momento. Acredito que seja local para informações. Ele tem a placa com o nome da cidade para quem entra. Área verde. Uma das regiões mais bonitas que eu já conheci aqui no nosso Rio Grande do Sul. Município de Feliz. Depois, Gramado, Canela. Vale Feliz também. Locais muito bonitos. Nova Petrópolis. Lugar excelente para visitar com a família. Dá um oi aí, João Vitor. Aê! Aí você verifica mais imagens lá do Parque de Feliz. As trilhas. Sombra. Aquele dia aí o calor realmente era muito forte. Na sequência também as imagens do pórtico de entrada. Com a palavra Feliz. Vale a pena tirar uma foto. E depois um vídeo já da chegada em Nova Petrópolis. Famosa Rodovia dos Plátanos. Não conhece a Rodovia dos Plátanos? Então assista o próximo vídeo. É um lugar realmente maravilhoso. Curta aí. Famosa e bela Rodovia dos Plátanos. Agora estamos sentindo Nova Petrópolis. A próxima cidade. O nosso próximo destino. Vamos acompanhar um pouquinho esse belo trajeto. Cheio de sombra, inclusive. O calor que estamos hoje. Em torno de 40 graus. Sem dúvida uma sombra como essa é muito interessante. Olha só que maravilha. Nova Petrópolis. Três quilômetros. Existem muito perguntas. Sem dúvida uma sombra. É realmenteheim. Am giorno. Também. Vamos lá. Rodovia dos Plátanos, um show de visual. Lindo mesmo. Enfim, não dá para voltar atrás, só voltando para a região mesmo. E aqui um bug de computador neste vídeo. Deixa eu falar do que se trata então esta placa. Ou melhor, esta praça, um monumento ao cooperativismo localizado na Praça das Flores. Simboliza a essência dos ideais cooperativistas. Trabalho e união, força cooperativa. O mesmo também é uma homenagem à capital nacional do cooperativismo e é o centenário da primeira cooperativa de crédito do Brasil. Vários vídeos então tiveram problemas. Você vai verificar para frente, mas mesmo assim vale a pena. Te garanto que sim. É mais uma pitadinha aí para você ter vontade de conhecer pessoalmente. E próximo a esse monumento tem um dos pontos turísticos mais conhecidos na Petrópolis. Que fica na Praça Central. Que é esse labirinto que você pode verificar aqui nas imagens. Tem mais fotos dele no outro vídeo que eu fiz. Pode acompanhar, está em anexo aqui abaixo. Um local lindo para crianças principalmente. Realmente vale a pena. Na sequência, mais um vídeo. Famosa Rodovia das Hortências. Caminho para Gramado. Em próxima cidade, Gramado. Outra bela cidade aqui do Rio Grande do Sul. Confesso que essa eu fui há muito tempo. Não tenho muita lembrança. Mas tenho certeza que a beleza deve ser similar a cidade que eu rasguei elogios agora há pouco que é a Nova Petrópolis. Olha só a chegada. Rodovia bastante florida. Realmente uma maravilha. E tão bonita quanto a Rodovia dos Plátanos que passamos anteriormente. Olha só que maravilha. Várias atrações também você encontra aqui em Gramado e Canela. Nos próximos vídeos vou relatar para você que talvez não conheça aqui esta região. Aqui aconteceu um famoso bug de computador. Acabei perdendo o áudio deste vídeo. Então vou narrar para você o local. Esse é o Lago Negro lá em Gramado. Famoso Lago Negro. Confesso que eu estava ansioso por andar nos pedalinhos. mas infelizmente chegamos após as 18 horas e apesar de toda essa gente aí muita gente por lá naquele momento mesmo assim fechado. Não podia mais andar. Acredito que a prefeitura seja a responsável administradora desse local. Uma pena, senhora prefeitura. Uma pena. Não sabem ganhar dinheiro. Muita gente querendo andar ali. Mas enfim, hora é hora. Mas claro, dia ainda quente. Podia haver uma exceção quando é um verão assim como era esse dia. mas enfim, infelizmente não pude matar a vontade de andar de pedalinho. Dando sequência, vamos com mais vídeo. Aí um pavão, meus amigos. Bicho que não se vê todo dia. Fiz questão de registrar. Pena que era noite. Não deu para pegar imagens mais legais. Mas um pavão que eu encontrei lá no camping que se localiza entre Gramado e Canela. É verdade, é verdade. Tem camping lá também para quem gosta de ficar desta maneira. Lotado esse camping. Muitos trailers por lá. Muito interessante. Lá eles pagam um condomínio e pagam um local para ficarem. Alguns morando lá mesmo e outros apenas para usar no veraneio. Interessante a forma como eles fazem e a quantidade que eu encontrei. A quantidade de trailers aí neste acampamento. Na sequência, fotos do local. Camping Gramado. Localizado em Gramado aqui no Rio Grande do Sul. Local cheio de vida. Bonito, limpo. Uma suta aconchegante. Uma área de camping realmente bem diferenciada. Muito bom mesmo. Aqui um lago. Área bem vasta. Área grande. Vários locais com trailers. com motorhome. Uma estrutura... Estive conversando com os proprietários ontem. A maioria das pessoas que aqui estão tem local fixo. Pagam condomínio e aluguel em uma taxa única e deixam o seu local de forma fixa. podem retirar o motorhome para viajar mas podem deixar por aqui também. Como assim a maioria os faz mesmo. Algumas cabanas também para ser alugadas. E área de camping para quem quiser montar sua barraca. Recomendado, hein? Camping Gramado. Localizado entre Gramado e Canela aqui no Rio Grande do Sul. Olha só que maravilha. Aí mais imagens do camping. Que local lindo para os olhos, não é verdade? Sair de passo fundo onde tem concreto para todo lado, meu amigo. E ficar num hotel realmente sai da minha ideia. Por isso que eu prefiro tanto camping. Olha só. Passar os dias numa natureza dessa aí. Coisa mais linda. Realmente valeu a pena. Claro que o conforto não é o mesmo de um hotel. Mas eu não saí para buscar conforto, não. Saí para buscar algo realmente diferente. Aliás, imagens do lago as casas e os motorhome que realmente chamam a atenção. Vale a pena conhecer Camping Gramado com essas belas imagens no local que nós ficamos, então acampados com nossas barracas. E na sequência imagens do local mais esperado da viagem para meu filho e também para mim. Vamos lá. Ficou curioso? Pois é. O vale dos dinossauros na chegada já tem uma lixeira aí com a imagem de um dinossauro onde você compra os ingressos e se prepara então para a viagem. É fã do Jurassic Park do filme? Jurassic World também? Olha só a entrada. Lembra muito o filme. Realmente aguça a nossa curiosidade e sabe aquele local que supera as expectativas? Pois é. O local é este. Este superou realmente as expectativas. Vale a pena. os dinossauros são muito bem representados. Todas as espécies de dinossauros ou melhor várias das espécies deste grupo de animais chamados dinos. Realmente é uma viagem no tempo onde você pode se sentir como se estivesse dentro do mundo dos dinossauros. Uma viagem que realmente vale a pena e será relatada aqui na sequência com fotos, vídeos, também relatos do momento. Vamos apreciar aqui na sequência. Olha só já um preview com várias imagens para você que curte também que gosta desse tipo de informação que gosta do mundo dos dinossauros. Está aí mais um local interessante o famoso Vale dos Dinossauros. Olha um passeio no tempo. Está gostando daqui João Vitor? Aí ó. Aqui não tem como não lembrar do filme. dos filmes Jurassic Park. Esse aqui na luta com o Indominus é muito legal. A única dúvida é que tem dois parques aqui dos dinossauros. Pequena dúvida o outro é o outro proprietário. Imaginei que fosse um só. Esse aqui é um deles e um pouco acima ali é o segundo parque. Mais algumas imagens aí para você dinossauros. Ah, esse é legal. Raptor, meu amigo. bacana demais. Vale dos Dinossauros lá em Canela. Esse é em Canela. Vale dos Dinossauros. Vale a pena você ver. Mais um vídeo. Aí dinossauros com movimento também. Olha que legal. Esse parece quase verdadeiro. mas não adianta. Quanto maior mais interessante olha aquilo lá. Vale dos Dinossauros em Canela. lá lá no fundo. Aquele lado que come as folhas altas como é que chama? O meu cabelo é o Brachiosalco. Brachiosalco. E? Tem até os Flintstones lá atrás infiltrados na era dos dinossauros. mais algumas imagens para você do Vale dos Dinossauros mais alguns gêneros aí mais outro para você na sequência até os Flintstones meus amigos até os Flintstones presentes apesar de não terem coexistido com os dinossauros. Mais um vídeo na sequência. Até o lixo é caracterizado entra no parque com o carrinho com o transporte simulando como é no filme muito legal mesmo. O local aqui é muito bom sombra você não fica no sol todas as atrações aqui de Gramado e Canela são muito pensadas mesmo foram muito pensadas para a alegria do visitante. Agora vamos a trilha vamos a trilha 2. O que você quer falar? Não atravessa. isso é animal peçonhento animal peçonhento é tem vários peçonhentos aqui olha só não está escrito como é que chama esse ainda esse grandão carnotauro né carnotauro ele apareceu no filme ali o transporte que traz pessoas para o parque bem pensado simula o filme aqui a entrada dinossauro dinossauro gigante aí o carnotauro muito bacana até lata de lixo ali é é caracterizado interessante que aqui em Gramado e Canela tudo é feito bem pensado não tem sol aqui é um local um local bem bem é bem bom de ficar mesmo capricho hoje o dia está muito quente mas o local aqui tem um pouco de sol mas toda a área do parque desse parque dos dinossauros é bastante sombra aqui os locais para tirar fotos aqui vai iniciar então a trilha 2 imagens anteriores era uma trilha 1 agora trilha 2 vamos ver o que nos espera aqui no parque dos dinossauros olha só um mais um ali aquele é legal né João Vitor ó brachiosauro brachiosauro está se alimentando vale dos dinossauros é e apesar de ser o vale dos dinossauros tem humanos aqui também tá certo bacana de ver também uma lojinha segundo meu filho aqui faz barulho de elefante e o legal é que você caminha dentro do vale e realmente todo momento aparece uma atração diferente chamando a atenção e mais para o final que fica reservada a parte a parte mais legal até um barzinho aí para você tomar um chopizinho segue mais um vídeo dormindo nesse sol e o gigantesco e temível o tiranossauro rex também presente nesse evento e ele está dormindo tá nada olha o olho aberto ali ó opa e até o até o o ruído dele aí ó legal aí a carga viva escapando do container pega ele João Vitor aí mais imagens para você locais muito bacanas para tirar fotografias realmente o vale dos dinossauros é um local que vale a pena é o vale dos dinos e é o lugar que vale a pena olha mais um local você entra na boca do dino literalmente para tirar a sua fotografia na sequência mais um vídeo pegando a emoção exata do momento aí ó segundo meu filho é o parque mais legal do parque novamente simulando o filme muito legal bem arquitetado mais dinos por aqui o legal é isso olha só os dinossauros no meio do mato local fechado realmente muito bem arquitetado este vale dos dinossauros município de Canela ali bem próximo a cascata do caracol vamos assistir mais um vídeo mais dinos com movimentos aqui a mãozinha do t-rex mexendo também os os ruídos aí o ronco do t-rex muito bonito que local mesmo vale a pena é o t-rex não poderia faltar ele tem vários em várias posições posição de luta também de briga de briga inclusive de guerra um contra o outro espetacular especial um passeio que realmente vale a pena você perde o que o passeio dura em torno de uma hora e meia duas horas vale muito a pena sim esse aqui mexe até a barriga olha só não sei se dá pra ver no vídeo ele tá respirando legal tá respirando estou no vídeo agora olha só a batalha entre são dois tiranos sim olha só imagina só imagina só essa batalha olha o rabinho mexendo momento exato em que o t-rex de baixo vai perder o pescoço e aí visitante que você está achando muito legal muito bacana tenho certeza se você ainda não foi vale a pena se você pretende ir realmente vale a pena se já foi tá relembrando relembrando esses locais maravilhosos que talvez você tenha ido com seus filhos há muito tempo atrás mas não acabou não tem mais dinossauros este rex aqui tá legal pertinho do público você põe a mão na boca parece que dá pra imaginar como se fosse verdadeiro como se fosse um ataque real deixa eu ver uma coisa olha só o movimento desse aí o movimento da cauda espetáculo barriga mexendo também aí dá pra ter a emoção de tomar uma chicotada de um dinossauro muito legal e é o fim da atração vale dos dinossauros vamos trocar agora de local esse aqui você que conhece a região talvez não conheça porque é uma atração nova que tem lá em Canela no caminho ali da cascata do Caracol fomos para lá tinha uma fila enorme na cascata e chamou a atenção o museu egípcio antes resolvi retornar e verificar e meus amigos valeu a pena somente 30% dos itens estavam lá naquele momento tem muito mais ainda que eles vão colocar no decorrer do tempo mas já valeu a pena vamos verificar tá aí mais uma atração aqui de gramado olha só museu egípcio vamos conhecê-lo é viajamos milhões de anos com os dinossauros agora é hora de milhares de anos igualmente magnífico com a questão dos egípcios essas peças que você está vendo lembrando são todas réplicas segundo o que nos foi passado mas tem itens como este que você está vendo agora múmia parece muito real meus amigos detalhes dos dedos as unhas enfim uma coleção de artigos egípcios realmente de qualidade sarcófagos algo incrível este museu localizado lá em Canela museu que conta com várias peças como você está vendo olha só os sarcófagos novamente várias peças do mundo egípcio não deixe de visitar quando você for a Canela meus amigos aqui uma pirâmide também de mais de 8 metros de altura localizada na parte interna realmente um show à parte está aí museu egípcio em Canela bacana até uma pirâmide de vários metros ali atrás aí as pirâmides talvez um dos maiores vícones da cultura egípcia essas figuras aqui me lembram aquele filme Stargate quem não viu vale a pena muito bom o que eu vou Uma passadinha, um touro aqui pelo Museu Egípcio. Olha só os sarcófagos. Já na entrada disseram que o Tutankhamon estaria aqui, claro que em réplica, não original. E aí, o primeiro sarcófago de Tutankhamon. Muito bom. Nunca vi tantas peças egípcias juntas. Uma das culturas mais completas da antiguidade, com certeza. Realmente um passeio incrível por esse museu egípcio. Peças de todos os gêneros. O que você imaginar da cultura egípcia, você encontra neste museu localizado lá em Canela. Olha só algumas peças. Olha só o banheiro, meu amigo. Olha só como é o banheiro também decorado com a cultura egípcia. Esta pedra que permitiu a decodificação dos hieróglifos da linguagem egípcia. Sem ela, talvez até hoje não teríamos conhecimento do que os egípcios da tradução da linguagem egípcia. Também ela está, uma réplica está lá presente no museu, neste museu egípcio de Canela. Vários itens interessantes. Ah, essa roupa, meus amigos, você pode estar perguntando. Ah, mas levaram a roupa junto para tirar foto? Não. Lá tem um local com roupas de época, bem interessante também, onde você pode colocar e então tirar fotos. tirar belas fotografias como estas que você está verificando junto com os itens deste museu. Aí ao fundo a pirâmide, bastante interessante. Muito legal essa experiência realmente, olha só. Muito legal essa experiência que pudemos ter tido visitando por acaso. Inclusive passamos em frente, vimos a entrada do museu. É algo novo, pouco conhecido, pouco tempo que tem este museu. Apenas com 30% das peças, faltam ainda 70% para serem incluídas. E mesmo assim é algo magnífico, museu egípcio lá em Canela. Vários itens para você. Próxima parte do passeio, também em Canela. Este é o local lindo, maravilhoso, que você vê nas imagens com a cascata do caracol. Eu deixei a cascata por último. Resgatei esta imagem em uma outra viagem que eu havia feito em 2010. E só para abrir aqui esta etapa importante. Já que no Parque do Caracol temos muitas coisas legais e interessantes para verificar. Vamos iniciando com o primeiro vídeo. Está aí o Parque do Caracol. Só esta parte aqui já vale a pena num dia como hoje. Uns 40 graus de temperatura. Olha só esta sombra. Maravilha, daqui a pouco vamos até a famosa cascata do caracol. Já fui lá muitos anos atrás. Nove anos atrás, para ser mais preciso. Estou na expectativa de ver novamente. Muito bonito. Local muito arborizado. Aqui próximo ao estacionamento. Um parquinho por aqui. Está aí as imagens então, apenas da entrada do Parque do Caracol. Quem vê isso nem imagina o que está por vir. Aí começam as trilhas. Esta é a primeira trilha que você tem acesso. Indo mata adentro. Interessante. Neste momento, quando eu voltava desse local. Encontrei um casal que vinha descendo. Aí ele me questionou. Vale a pena descer aí? Aí eu não pensei duas vezes. Vale. Sempre vale. O calor aquele dia era forte realmente. Mas valeu a pena. Tinha uma cascata lá embaixo. São várias cascatas dentro do Caracol. Vamos assistir as imagens dessa cascata. Está aí a cascata do Moinho. Acima da cascata do Caracol. Canela. Rio Grande do Sul. Infelizmente a escada que desce na base da cascata do Caracol está inacessível. Aguardando o processo licitatório. Como estamos no Brasil, é óbvio que vai demorar e vai custar caro. É uma pena. Queria muito descer a escada hoje. Nove anos depois. Da última vez. Mas não vai dar. Daqui a pouco as imagens da cascata do Caracol. Está aqui repetindo então a cascata do Moinho. Estamos aqui no parque da cascata do Caracol. Tem um bicho muito feio ali na frente. Ali. Eu vou circular. Está aí. Legal. Bacana. Segue essa imagem então da cascata para você. Local. Simplesmente. A cascata do Caracol é um ícone da gramada de canela. Quando você fala em canela, se lembra da cascata. Quando você fala em gramado, se lembra do que? Pedalinho? Pode ser, né? Está certo. Algumas imagens então para você dessa trilha. E na sequência uma cascata artificial. Algo diferente. Algo interessante. Que você vê agora no próximo vídeo. Vamos lá. É pena. Aqui também acima da cascata do Caracol. Uma cascata aparentemente artificial. Mas muito legal. Olha só. Olha só. Talvez tem espaços longos de caminhada. Aqui quem curte caminhadas. O Parque do Caracol realmente é espetacular. O longo das caminhadas você pode fazer. Estando bem fisicamente. Estando com vontade para isso. Local muito bom. A todos lados tem trilhas. Para cá. Olha só. Aqui. Aqui. Você pode caminhar por vários locais aqui do parque. Há nove anos atrás. Quando eu estive aqui. Mas o meu filho estava com ele na barriga. E não quis fazer caminhadas. Aí eu não conhecia essa parte agora. Que eu nem lembrava que existia. Portanto a cascata do Caracol não é a única atração. Aqui do Parque do Caracol. Vale a pena. Aí a parte mais alta da cascata. Na sequência o museu. Bem interessante também. Depois vamos descer e ver a cascata do Caracol. Aguarde. Aqui o topo de uma das cascatas. Ali adiante acredito que tenha mais espaço para caminhadas. Aqui a água. Essa é a parte incrível de uma cascata grande como essa. Você ver a parte superior dela. Olha só. Você não ver. Lembra daqueles filmes em que o barco vai chegando até a cascata? O barril vai chegando até a cascata? Com um pouco mais de água. Mas é mais ou menos isso. Olha só. Na horizonte você vê apenas um buraco. Interessante. Paredão de pedras. Muito bonito. Belo mesmo. Aí centro histórico ambiental. Parque Estadual do Caracol Canela, Rio Grande do Sul. Vamos conhecer aqui o centro histórico. Já vi que tem fotos da construção aqui de algumas coisas. Olha só. Fotos históricas. Cascado Caracol. Correleiro é uma força de vida. Aqui. Tem um buraco. Óbv. Eee. O que é? Óbv. O que é? Óbv. Óbv. Alguns documentos. Aqui imagem de um bicho que eu sabia que existia, mas não tinha visto pessoal. Não é ouriço não, é esse cachorro do mato aí. Olha só que interessante, empalhado e guardado naquele local. Belíssima Cascada do Caracol. Está aí a escada da perna bamba. Infelizmente não dá para descer, está interditado. Até a plaquinha já caiu ali, olha só. Como eu disse antes, como estamos no Brasil, depende do processo licitatório, vai muito tempo. E muito dinheiro. Lamentável, né? Essa parte aqui é uma das mais legais. Essa aqui e o mirante, que eu mostro depois. Uma das partes mais inesquecíveis aqui do trajeto e infelizmente encontra-se... Quantos anos será que teremos ainda até ser consertado? Alguém arrisca o palpite? Vamos aguardar, né? Mas é óbvio que eu não deixaria vocês mal, não é verdade? Há nove anos atrás, dez anos atrás agora, eu estive lá e aí a escadaria estava liberada. Eu tirei essas belas fotos. Você já desceu 286 degraus. Faltam 400. É puxado, meu amigo. Para descer nem tanto, mas para voltar depois vou ter conta. Todo caminho, então, tem essas placas dizendo o quanto falta. Tem o paradouro, pode sentar, pode descansar. Vá sem pressa, meu amigo. Vá sem pressa. Se você não estiver fisicamente apto, é realmente complicado. Mas vale a pena. Vale a pena descer. Olha só a imagem. Você vai descendo e vendo a cascata pela lateral. Olha essa imagem aí. Quase ao pé, ao pé já da cascata. Olha eu aí, dez anos atrás. Que maravilha. Não mudou muito, né? Dez anos atrás, fui até a Caracol com a mãe do meu filho. Ele estava na barriga. E olha só, tirei as fotos aí no pé da cascata. Na sequência, um vídeo para mostrar, hein? Olha só o vídeo do pé da cascata. Nesta época, eu não era locutor de rádio ainda. Então, não tenha narração neste vídeo. Olha só, vou narrar agora. Então, o que eu senti naquele dia, que eu me lembro muito bem. Você, essa água caindo, é uma neblina. Você se molha estando ali naquele local. É uma sensação realmente maravilhosa. Espero que libere o quanto antes esta escadaria da perna bamba. Mais algumas imagens para você desse ponto baixo da cascata. Infelizmente, devido a escadaria estar interditada com problemas, muitos não podem descer até esse ponto, que é realmente maravilhoso. Imagina só chegar ao pé da cascata do Caracol. Está aí as imagens. Como eu disse antes, a água bate na pedra e vem em forma... Como posso definir aqui, uma neblina praticamente. E molha você ali embaixo. É algo realmente incrível. Imagens fantásticas. Você que está assistindo este vídeo, já pensou em fazer um vídeo assim para você, utilizar suas imagens e gravações das viagens que você fez e converter dessa maneira, publicando ou não nas redes sociais no YouTube, entra em contato conosco. Fazemos para você. Está aí as imagens, então. Aí a famosa cascata do Caracol. Olha só a beleza desse visual. A esquerda é o local que pega mais uso do sol, por isso está íntegra e à direita, ali abaixo. A parte fica com menos uso do sol, mais úmida e está em constante desmoronamento. Mas parece intocável. Está chovendo nesse momento. Essa é uma maravilha. Telesférico. E a famosa cascata do Caracol, vista então de cima, pelo pórtico, aí um pouco antes, nesse local, nesse momento das fotos, momento antes do pórtico e o pórtico que mostra de frente, realmente uma imagem sensacional que você vê agora, nesse momento. Olha só. Cascata do Caracol rende, sem dúvida, belas imagens para quem ali estiver. Um vídeo na sequência. E o vento aí mudando o formato da cascata. Olha só. Maravilha. Chovendo nesse momento. Mais imagens. Esta igreja, o catedral, é em Gramado, ali bem no centro. E agora, flashes da catedral de Canela, muito famosa também. Estas fotos são de 10 anos atrás, lá de 2010, naquela viagem que eu fiz também para aquele local. Nesta oportunidade recente, não tive oportunidade, não consegui visitar a catedral. Então, vou deixar com vocês aí as imagens que eu tirei naquela época, desta lindíssima catedral, muitíssimo famosa, como eu disse, lá do município de Canela. Algo maravilhoso, a catedral de pedra, bastante conhecida. Belas imagens, também a parte interna, olha só. E na sequência, o Minimundo, para fechar aqui esse nosso vídeo. Aí, o Minimundo, Castelo de Calvi. Muito bacana. 1325, a construção original. Essa aqui é a entrada, o famoso Minimundo em Gramado. Lá, o Museu Paulista, ao fundo. Aqui temos o Jardim Botânico de Curitiba. Mais um castelo lá acima, daqui a pouco eu trago mais imagens. Aqui quase um bairro completo, olha só. Prefeitura de Freiburg. Olha só que maravilha. Vamos ver os demais aqui. Prefeitura de Frankfurt. Igreja Stuttgartberg, 1853. Todo o trabalho artesanal, aqui do Minimundo. Prefeitura de Lir, 1894. Chama a atenção a fidelidade, né? Das obras artesanais. Aqui mais alguns. Primeira Estação Ferreira de São Leopoldo. Prefeitura Michelstadt, 1484. Maravilha. Aqui mais uma imagem que chama a atenção. São várias aqui, estamos apenas no começo do passeio. Cap São Diego. Construção original, 1961. Olha só. Navio em miniatura. Está se movimentando. Ali é o fundo, ali é o porto de Porto Alegre. E por falar em Porto Alegre, a usina do gasômetro, olha só. A usina do gasômetro, lá de Porto Alegre. E aqui o castelo de Neuschwanstein. Esse castelo que tem lá em Selbach, também, na minha terra natal, no Minimundo Encantado de lá. Construção original, 1869-1886. Chama a atenção que aquele de Selbach lá é bem parecido. Tá bom, ambos são iguais realmente à realidade. Olha só que maravilha. Copa e copa fiel também da estrutura de pedras ao redor dele. Olha só. Olha só que maravilha. Palácio do Príncipe de Mônaco, 1297. Olha só. E lá acima tem uma erupção vulcânica. Fiquei curioso, sabendo do que se trata. Vamos buscar a informação. Realmente incrível. Olha só. Metrô de Hamburgo. Nota-se que a Alemanha, ela está em evidência aqui. Não poderia ser diferente, né? Em evidência aqui no Minimundo. Porém, tem outros locais também. Aeroporto Internacional de Body Lodge. Olha só. Teniente Luiz Candelaria. E vejam só. Vamos fazer as imagens completas. Dá pra se sentir realmente dentro do local. Tamanha, tamanha perfeição das imagens, das representações. Olha só a pista ali. Pouso de decolagens. Que maravilha. É o Minimundo encantado de Gramado. Realmente vale a pena a visita. Tem um Papai Noel perdido no meio da pista. Aqui mais algumas imagens, então, do Minimundo. Reta final da nossa viagem lá pra Gramado de Canela e municípios próximos. Olha só que beleza. Que colorido, né? Que imagem sensacional. É o mundo realmente em miniatura aqui pra você. Minimundo que se localiza lá no município de Gramado. Essa visão também do aeroporto que você viu anteriormente. Um espetáculo de verdade. Espero que você tenha gostado, hein? Aqui um pouco da história da criação do Minimundo, né? Então, início da construção, foi motivado pelo amor de um pai e um avô por duas crianças. Oto, o avô e o reino, o pai, construíram para a Adriana uma casinha de brinquedos com balanços e para a Guilherme uma mini ferrovia com réplicas de prédios e castelos europeus, copiados de originais famosos. O objetivo era que quando as crianças crescessem, destinar o parque para o uso dos hóspedes do hotel Rita Hopner. E o princípio era a avó, na época já falecida. Era aqui em frente que também pertencia à família. Mas, aos poucos, o Minimundo foi se tornando conhecido e passou a ser considerado um passeio obrigatório de quem vem a Gramado. É verdade, né? O Minimundo, com certeza, é um dos pontos turísticos que mais são lembrados aqui da região, da cidade de Gramado. Não é mais de Canela, né? Quando se fala em Gramado, já se fala junto Canela também, né? Aí, então, as imagens finais lá do Minimundo ainda. E, assim, me despeço nesse vídeo. Trouxemos, em 50 minutos, muitas informações, com certeza, com relação àquela região maravilhosa da Serra Gaúcha, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, um pouco de Feliz, enfim, uma região que vale a pena você conhecer. Obrigado por estar aqui na audiência de mais um vídeo. Não esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, acione o sininho. Só desta forma você fica sabendo sempre que tem vídeos novos, tá bom? E aqui tem vídeo novo todo dia, especialmente para você. Acesse meu site também, é www.divuliconosco.com.br. Aqui embaixo tem o link para você, aqui na descrição. Também adquira o nosso serviço de divulgação no próprio site. Tem lá em cima o menuzinho, onde explica certinho como funciona. Tá bom? Um abraço, Doreal Seu. Obrigado pela sua audiência em mais um vídeo. Olha, espetacular. Gostei muito de fazer esse trabalho e, principalmente, compartilhar com todos vocês. Valeu e até a próxima. E até a próxima. E aí